Desfriou um pouquinho o jogo, aí o Guilherme Rapaz Cês tão ouvindo, hein? Até o jogador ir sentando se proteger Que situação E agora o Guilherme tá sentindo a perna correr ali, cara Rapaz Que situação, cês já ouviram ao fundo, né? E agora a preocupação geral é o jogo parado Rapaz É, deve tá A gente apareceu Ele apareceu até inclusive dentro da Na imagem da câmera, aí, né? Ele tava baixando, né? Mas complicada a situação aqui Rapaz E aí 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 E aí